O Prêmio FINEP de Inovação já está com inscrições abertas para este ano. O prazo vai até 8 de agosto. O prêmio será entre 100 mil a 500 mil reais, totalizando cerca de 8 milhões de reais. O Prêmio FINEP incentiva e ajuda no reconhecimento da inovação no Brasil. Nove categorias serão premiadas este ano, entre elas micro e pequenas empresas, instituição de ciência e tecnologia, inventor inovador e tecnologia assistiva. Desde 1998, o Prêmio FINEP já reconheceu mais de 500 empresas, instituições e pessoas físicas e ajudou a projetar os contemplados no Brasil e no exterior. No ano passado, foram inscritos 588 projetos. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.